Peraí, vou de novo Mais uma que explodiu Eu sabia que era um DJ líquido Play no final de semana Os parceiros to no giro louco Convoquei só as que fecha Que hoje muita mulher pra nós vai ser pouco Joga loucura no drink Cabrisa bate e ela se solta Para as vítimas indefesa Fechou com os vilão, caminho sem volta Para as vítimas indefesa Fechou com os vilão, caminho sem volta Caçador virou caça Atacante tá sendo atacado Não sei ter intenção Nós chamamos atenção das bandida, é fato Quem nega é quem já foi negado Na atualidade tá tudo mudado Os criados da favela venceu Não recebe mais ordem dos engravatados Mecaçador virou caça Atacante tá sendo atacado Não sei ter intenção Nós chamamos atenção das bandida, é fato Quem nega é quem já foi negado Na atualidade tá tudo mudado Os criados da favela venceu Não recebe mais ordem dos engravatados Neguinho da favela venceu Não recebe mais ordem dos engravatados Mais uma que estudiu Eu sabia que era um DJ Lima Play no final de semana Com os parceiro tô no giro louco Convoquei só as que fecha que hoje muita mulher pra nós vai ser pouco Joga loucura no drink, cabra e zabate e ela se solta Para as vítimas indefesa fechou com os vilão, caminho sem volta Para as vítimas indefesa fechou com os vilão, caminho sem volta Caçador virou caça Atacante tá sendo atacado Não sei ter intenção Nós chamamos atenção das bandida, é fato Quem nega é quem já foi negado Na atualidade tá tudo mudado Os criados da favela venceu Não recebe mais ordem dos engravatados Caçador virou caça Atacante tá sendo atacado Não sei ter intenção Nós chamamos atenção das bandida, é fato Quem nega é quem já foi negado Na atualidade tá tudo mudado Os criados da favela venceu Não recebe mais ordem dos engravatados O neguinho da favela venceu, não recebe mais ordem dos engravastados